Um carro, uma casa, mano, você quer comprar um apartamento, mano, no Minecraft, entra no link na descrição, mano Os caras estão apoiando o canal aqui, é muito importante que vocês passem, e é isso, galera, bora pro vídeo de nós e oba Galera, beleza? Então, mano, antes do vídeo começar, rapidones Ó, editor, bota três comentários de pessoas que vão comentar um batata no último vídeo que foi que eu pedi Se você quer aparecer no próximo vídeo, nesse vídeo você vai estar comentando feijão Comenta feijão, mano, vamos fazer todas as comidas do mundo Comenta feijão que você pode aparecer E não se esquece que é muito importante que pra você aparecer, você tem que estar inscrito no canal Ativar o sininho e mandar o canal pra algum amigo, mano Manda o canal pra algum amigo que é muito importante E é isso, agora, bora pro vídeo, mano Onde que eu tô, mano? Cara, eu nem sei onde que eu tô, pra ser sincero Mas, sei lá, um barco bonito Bora! Tá, beleza, eu tive a ideia aqui, só que eu não sei se vai funcionar Mas vamos tentar mesmo assim Eu tenho que fazer uma crafting table e fazer três portas Ó, galera, o cara tá vindo ali Vou falar pra ele Choose a door Ó, ele já entendeu, vai Vamos ver se ele acerta a porta Não Não, não, choose a door Isso That is not Ok, ok Back O cara sentou Ele vai daí Ele é muito legal Mano, esse é o gringo mais legal do mundo Ok, go Vai Ele vai nessa aqui Vamos ver qual que ele vai Agora toda serrada Não tô nem aí Mano Gente You are cool Caraca Mano, Gabriel Por favor, não deixa eu te colocar isso no vídeo, mano Por favor, não deixa eu te colocar isso no vídeo, mano Mano Não, não, não Ó, eu nunca achei que isso ia funcionar de primeira Gabriel, na moral Se tiver algum jeito, prova pra eles que é a primeira partida Por favor, prova Porque Mano Imagina fazer isso com os meus amigos, mano Dá like no vídeo, mano Que isso pode acontecer E se, mano É Go Death Se você for brasileiro Ou assistir esse vídeo Alguma coisa na vida, mano Você é muito legal Nossa, que da hora Ó, ó, ó Tamo no mesmo mapa da outra vez Eu acho Não sei Aqui vai dar pra fazer Tenho quase certeza que dá pra fazer Calma, 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 calma Deixa eu ver se tem alguém que tem um cara de bobão que vai cair É todo mundo Esse períodos aí Por falando isso, pessoal Comenta aí, mano O que era pra comentar, mano? Já esqueci Comenta lá o que eu pedi no começo do vídeo, mano Se você dá pra seguir na tela do próximo Se inscreve no canal E manda pra um amigo aí, mano Tá Eu vou deixar A do meio ser a certa É, assim tá bom Tá, vamos ver se os caras vão vir aqui agora Mano, será que vai? Deixa eu ver Ó, tem o Ai, Tweet e o Nico Um deles tá ali, ó E tem uma TNT bem aqui Se eu conseguir esse aviso Piu Uh, chegou perto ainda Ó, o Tweet, 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 Tweet Here É, isso tem que indicar aqui Será que ele vai vir? Não Back Atrás Volta, volta, volta Putz Eu não fiz isso, mano Não Nossa Sei lá, mano Nossa, o que é isso, mano Tem esse cara aqui E tinha o outro Mas eles daqui já foi Então dá pra fazer meu negócio à vontade Não, 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 não Ah, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa Me deixa Ah, mano Eu entendi você em paz Sai, me deixa, me deixa, me deixa Me deixa, não Vai, sai daqui Vai Ele não se irrita, não Ah, bobo Nossa, ele deve ter ficado muito bravo Que eu feito isso Nossa, ele deve estar muito bravo, mano Comadinho, 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 comadinho Tem mais alguns Eu vou nessa ele aqui Vou fazer um negócio aqui Aqui Tá Tem eu e mais dois Será que eles vão vir? Essa é a questão Porque aqui eu consegui fazer uma já Eu tenho que ver se eles vêm agora Tá, ó os dois ali, ó Outro ali Vou perguntar pra ele, ó Perguntar, ó Você quer um jogo? Olha ali, olha ali, olha ali, ó Não, 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 não Não, não, não Wait, 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 wait O cara é chato, mano Não, 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 não Tá, 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 beleza, eu vou fazer nesse mapa aqui, eu não sei se vai dar, mas não sei, mano, eu fiquei bolado aqui na última vez que eu fiz bobeira, ontem eu já vou fazer bobeira de novo. Você é deficiente, mano? Mano, olha onde que o cara tá, ele tá tentando tirar a flecha em mim, como se fosse me matar, mano. Vai, vem, 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 nossa, mano, eu te odeio. Idiota. Galera, eu me estressei. Aí, tem eu e mais um cara, cadê ele? Sem dúvida, pelo que pode ser útil pra mim, tô precisando, né? Ele tá no meio, ele tá no meio, tirar uns ovos pra atrair ele. Ó, eu falei, pega uma porta, pega uma porta. Será que ele vai vir? Don't shit. Ele abriu. Ele conseguiu, ele conseguiu, ele conseguiu, ele conseguiu. Não! Ele conseguiu, nice, nice. Não, 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 justo, 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 justo. Não, não, não. Good game. Ele, ele. Não, ele conseguiu, eu gostei, eu gostei. Isso é mais legal do que jogar partida. Mano, que, mano. Isso é muito mais legal do que jogar partida. Nossa, como eu nunca pensei em fazer isso antes da minha vida, mano. Tá, 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 ó. Eu vou acabar o vídeo por aqui, porque eu tenho que sair, galera. Mas eu espero que vocês tenham gostado, mano. Deixa o like aí, comenta se vocês gostaram. Mano, eu gostei muito de gravar, mano. Se vocês gostaram, mano, comenta, por favor, porque eu quero gravar mais vídeos assim. Tomara que dê certo esse vídeo, porque eu quero muito fazer mais vídeos assim. Opa, soluço. Obrigado a todo mundo, aí, mano. Entra no meu canal, inscreve-se. Me tentei no seu lugar. E aí, galera, eu vou... Opa! Woo!